Cerca de 17 mil trabalhadores nos Correios de Minas e do Pará estão paralisados. Além da negociação com a empresa, a campanha salarial deste ano enfrenta uma divisão. É que São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Bauru resolveram se desfiliar da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Em entrevista ao seu jornal, os sindicalistas explicam se a decisão compromete ou não a campanha salarial. O motivo da nossa saída, nós entendemos o seguinte, que esse modelo de federação já é arcaica, é antiga, e ela não contempla mais os trabalhadores em nível nacional, principalmente os grandes sindicatos. Na nossa avaliação, já tem uns dois anos que a gente vive um processo meio dificultoso do ponto de vista da relação com os companheiros. Hoje o trabalhador tem um entendimento muito maior, então já não serve mais para nós esse modelo antigo da federação. Aqui no nosso movimento não conseguimos ainda construir uma unidade em torno das centrais. Então assim, tem o pessoal ligado a CTB, tem o pessoal ligado a CSP com lotas. Eles vêm trabalhando a construção de uma central, de uma federação dentro da categoria. Essa crise toda se agravou no último ano, quando a gente fez a greve dos 28 dias. O TST julgou a greve legal, mas impôs desconto de dias parados para os trabalhadores e uma série de outros detalhes que acabam prejudicando hoje a nossa unidade como trabalhador. E a mudança, às vezes, as pessoas não entendem. E nós tivemos que fazer essa ruptura e mostrar, e estamos mostrando hoje que o nosso modo está sendo até mais rápido hoje de negociação e a categoria até está nos respaldando nacionalmente. Eu acredito que os sindicatos que estão filiados à CUT vão continuar filiados à CUT e filiados à federação. Os sindicatos que saíram eram sindicatos que não são filiados à CUT. O sindicato Tocantins, Bauru, São Paulo e Rio de Janeiro já eram desfilhados à CUT. Lógico que tem a disputa sindical, tem as oposições. Se os companheiros das oposições ganham as direções do sindicato, você volta a trazer uma unidade para a classe trabalhadora.